...medida, mas Deus há de palmilhar o teu caminho conforme o desejo do teu coração e na certeza absoluta que você possa ter muita fé, porque sem ela nenhuma obra é possível de ser realizada. Nós tivemos avanços, sim, dentro da nossa cidade, mas eu acredito que o exemplo mais positivo que a gente está deixando é a transparência pública, é a honestidade e, acima de tudo, uma gestão que voltou a ser nota 10 contra a corrupção. Eu sei que a maioria das pessoas podem achar que é um discurso semelhante ao vento, que passa e não volta mais. Mas aqueles que olharem a história da nossa cidade vão ver que tantos outros gestores passados saíram com problemas muito mais do que judiciais, mas policiais. E nós estamos de cabeça erguida. Não recebemos nenhuma reprovação e não são por órgãos de controle examinados dentro da nossa cidade, não. É nota 10 do Ministério Público Federal, é nota 10 do Tribunal de Contas da União, é nota 10 da CGU, não são órgãos municipais ou muito menos estaduais. Fizemos tudo aquilo que a gente teve condições de fazer e otimizamos os impostos a pessoas. Nós não reajustamos o IPTU e, mesmo assim, continuamos com as obras. Nós não aumentamos os impostos e estamos distribuindo prêmios para as pessoas. Dinheiro tem. Basta saber gerenciar. Basta saber ser correto e basta dar a destinação devida. Em todos os lugares dessa cidade está tendo obra. Em todos. Você vai na Guri Marques, tem obras. Você vai na Solon Padilha, tem obras. Você vai na região norte, no Nova Lima, tem obras. Você vai na saída de Cidrolândia, tem obras. Você vê terminais sendo reconstruídos. Você vê uma atenção saúde que saiu de 33% para 77%. Éramos a 27ª cidade de cobertura de atenção primária. Hoje nós somos a 8ª. É uma cidade que saiu de 97 mil alunos para quase 110 mil crianças sob a nossa responsabilidade. É uma cidade que tinha apenas uma escola em tempo integral. Hoje nós somos 5 escolas em tempo integral. É uma cidade que oferece por dia 170 mil refeições para os nossos alunos. 170 mil refeições por dia são entregues aos nossos alunos. É uma cidade que há muito tempo não via o uniforme no primeiro dia de aula, que não via o kit no primeiro dia de aula. É uma gestão que a mãe não precisa dormir num e-mail na porta para ter vaga no dia seguinte. Agora é tudo online. É uma gestão que fez 400 quilômetros de novos asfaltos e recapeamento dentro de Campo Grande. É uma gestão que fez 400 quilômetros de setenta e 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 setenta. É uma gestão que foi referência na pandemia. É uma gestão que foi exemplo na política tributária. É uma gestão que criou pela primeira vez a Secretaria do Bem-Estar Animal e em andamento todas as conquistas. é uma gestão que devolveu a certeza da igualdade entre gêneros, sou um prefeito extremamente feminista, investi muito na casa da mulher, muito, e hoje até a ministra Damares fala, a única casa que é exemplo no Brasil é a casa da mulher brasileira. Vocês sabiam que, por exemplo, agora eu saindo da prefeitura, onde nós aportamos mais de 350 mil reais por mês no Asilo São João Bosco, onde nós damos a cifra mais do que 280 mil reais, vocês sabiam que Campo Grande dá mais valores por mês para a Santa Casa do que o Estado? Vocês sabiam que aqui na frente à maternidade, a prefeitura dá mais ajuda do que o próprio governo do Estado? Vocês sabiam que no hospital universitário a gente contribui com mais valores do que o governo do Estado? Vocês sabiam que no hospital do câncer a gente dá mais valores mensais para ele do que o governo do Estado? Quando deveria ser o contrário, porque a nível de contabilidade econômico-financeira, o Estado tem muito mais do que os municípios. Ou seja, numa discussão frente a frente, eles vão ver que Campo Grande leva saúde nas costas. E mais do que isso, nós atendemos 44 outros municípios e Mato Grosso do Sul. Essa pandemia foi um exemplo vivo disso. Prefeitos do interior me ligando e pedindo para mim, colega, por favor, tem um parente meu, tem um eleitor nosso, eu preciso de uma vaga aí na sua cidade? Eu só tenho uma ambulância, porque na unidade de saúde não tem sequer oxigênio. Mas a ambulância para largar aí na porta nós temos. E muitos desses vieram até de van, colocando as pessoas do interior na frente das unidades de saúde. É uma gestão simples, humilde, de um prefeito acessível, onde as pessoas encontram. Ontem, domingo mesmo, eu andando nas moreninhas, a pessoa falava, cara, eu não vejo os outros políticos, mas só vejo Marquinhos em tudo, em qualquer lugar que eu vou. Mando o WhatsApp para ele, ele me responde. Eu tenho acesso ao prefeito, é um cara próximo da gente. E é isso que eu acho que a gente precisa. O eleitor tem que estar próximo dos homens públicos, não apenas nos meses de agosto e setembro de quatro em quatro anos, mas ele tem que sentir na pele. Cinco anos de administração, nenhuma greve, Nenhuma greve, dialogamos com todas as categorias, com todas. Conversamos, mostramos a eles, conciliamos e acima de tudo, tudo que foi combinado, foi honrado. Que Deus abençoe a sua trajetória, menino. Que ele sabe o que vai ser melhor para você. Obrigado aos contribuintes que pediram aquilo que é de direito e o que deve ser solicitado. E hoje vocês vão receber os prêmios de vocês. Façam bom uso, tendo a certeza de que é um dinheiro limpo, é um dinheiro honesto, é um dinheiro decente e é um dinheiro que a prefeitura faz para que todos os outros possam fazer. Exijam, pelo menos, a nota fiscal. Esse é um direito de qualquer cidadão. Obrigado aos funcionários públicos, de todas as secretarias, de todos os órgãos. Tive e ganhei muitos amigos. Eu tenho a certeza absoluta, se alguma falta eu vou ter, é desse relacionamento próximo que eu tenho com as pessoas. Deus abençoe a todos. Obrigado. 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 Obrigado.